Música Sejam bem-vindos a mais um Barbarizou Meu nome é Rafael Saldanha, eu que organizo aqui a página, o Instagram, o Facebook E sejam bem-vindos, hoje vamos ter duas convidadas bem especiais Que serão aqui ó, a Morgana e a Dalila São duas noivas que vão casar agora no domingo, gente Ó, até colocar aqui ó, Morgana, casamento LGBT LGBT com noivas Morgana e Dalila Ai gente, vai ser incrível, né? Gente, conta aqui nos comentários, vocês já foram pra um casamento LGBT? Eu já fui, só pra um, tive essa oportunidade Foi incrível E se vocês quiserem mandar perguntinha para as noivas Manda aqui na caixinha de perguntas Que elas vão responder tudo sobre a história delas E na segunda live vai ser com a cerimonialista Maluca Valcante Ela que vai responder tudo sobre casamentos LGBT No caso, é a celebrante, né? Celebrante de casamentos Maluca Valcante Agora eu vou chamar aqui as meninas Cadê as noivas? Gente, me arrumei todo, viu? Com casamento, ó, com todo social Vocês gostaram? E aí, menino? Arrasou! Boa noite! Boa noite! Ó o meu cenário aqui também, ó Todo LGBTQ também, ó Que lindo, amor! Eu vi vocês com a bandeira, né? Olha aí, luxo! Tudo bem, meninas? Tudo bem! Para o público que não conhece, né? Que está chegando agora Que nem sabe o que é Barbarizou Nem sabe quem é Dalila e Morgana Gente, o Barbarizou Ele divulga eventos LGBT daqui de Fortaleza, né? E casamento não deixa de ser um grande evento, né? E aqui, a minha direita, a loura Do cabelo maiorzinho É aqui É a Morgana E a da esquerda Cabelo curtinho É a Dalila E elas duas Elas vão se casar agora Nesse domingo, gente Que é emoção, né, meninas? Está tudo bem com vocês? Tudo bem E aí, vamos lá Só na conversa Está me escutando direitinho? Sim Aí vamos lá contar aqui Um pouquinho da história de vocês, né? Vocês Principalmente vamos falar um pouco Que não é só um casamento, né? É o primeiro casamento LGBT É a quesita do religioso e do civil, né? Religioso com efeito civil Religioso com efeito civil É isso aí E você já se conhece há quanto tempo? Vocês duas? Dois anos Dois anos? Tudo já total? Se conhece há dois anos? Ou já era amiga antes disso? Não, nós nos conhecemos há dois anos Foi tudo muito intenso Nós duas Eu acredito que as mulheres em si São muito intensas Então No total em si São dois anos mesmo É isso que eu ia até perguntar pra vocês Eu tenho várias amigas lésbicas, né? Aí eu digo assim Meninos, vocês são muito rápidos, né? Se conhecer, se juntam Já se casam É babado, né? É, desse jeito Eu também Eu tenho meu companheiro A gente tá junto há três anos A gente não se casou Mas a gente mora junto, né? Mas eu pretendo também me casar Daqui a uns dois ou três anos No máximo Aí vocês se conheceram E vocês se conheceram onde? Praticamente Assim Como foi que vocês chegaram a se conhecer? Nós nos conhecemos na igreja Uhum E aí eu brinco, né? Toda vida que eu vou tocar nesse assunto Eu digo, né? Que foi uma coisa de Deus Porque nós nos conhecemos na igreja E aí Num grupo de mulheres da igreja E viramos amigas Então nos aproximamos, né? Nossas famílias ficaram próximas E viramos amigas E essa amizade se transformou em um amor Aí eu tava... Menina, eu já vi tanta matéria sobre vocês O povo até tá com vários comentários aqui Não sei se vocês estão vendo aqui O rolo de comentários Tá só o povo comentando aqui, ó Chamando vocês de linda Melhor professora Quem é que é professora? Das duas As duas Ai, vocês são professora de quê? Meu Deus do céu, socorro Eu sou professora pedagoga, né? Do Fundamental 1 E a Dalila é professora de historiografia Do Fundamental 2 Ai, adoro as duas As duas, pronto A minha parte é de humanas Eu sou formada em publicidade, né? Então essa coisa de criatividade História, geografia Eu sempre adorei da minha escola Que bom, meninas Adorei Aí, ó Vocês se conheceram Eu já recebi várias perguntas Mas já vou dar continuidade aqui Nesse período que vocês se conheceram na igreja Vocês podem falar qual era o tipo de igreja? Ou não? Se era evangélica, católica? Nós nos conhecemos na igreja Que é conhecida como os mormons, né? Que é a igreja de Jesus Cristo Do tanto dos últimos dias Afinal, como é a religião dos mormons? Assim, eu nunca entendi Até para o público também Que não entende muito, né? Vocês ainda estão nessa religião Ou não? Não, não estamos mais Mas é uma igreja cristã, né? Que acredita em Deus Só que ele acredita no casamento Entre homem e mulher Então, a partir do momento Que nós não acreditávamos mais Nessa crença, né? Entre homem e mulher Quando nós passamos a não fazer mais Desse tipo de relacionamento Então, nós tivemos que sair, né? Da religião Então, é isso Ó, gente Vocês que estão mandando perguntinha Aqui nos comentários Entre aqui nesse pontinho De interrogação Aqui embaixo E manda sua pergunta Aqui na caixa de perguntas Que a gente arrasta aqui E fica mais fácil Para as meninas Verem a pergunta de vocês Aí pronto Aí nessa época Tudo Tem que fazer a linha da reportagem, né? Nessa época aí Nessa época aí da igreja Vocês duas eram casadas Com homens, né? É verdade isso? Qual da gente Vocês já tem filhos? Eu Olha aí Tá vendo? A da Lila, né? É um filho Dois Duas filhas Olha que legal Aí Nessa época na igreja Vocês tinham os maridos Aí como foi essa questão de Lógico Para todo LGBT Existe uma parte Que é muito difícil Daquela parte de assumir, né? Como a gente brinca, né? A gente vai sair do armário, né? Essa parte E eu imagino que para vocês Não é só sair do armário, né? É sair de um relacionamento Enfrentar a parte religiosa Mais a família Para depois Ficar tudo tranquilo entre vocês Como foi esse período De De separação Até vocês se unirem Vocês duas mesmas Assim, primeiro teve o período De aceitação pessoal, né? Porque eu e da Lila, né? Como você já falou Nós viemos de relacionamentos, né? Héteros E então Primeiro precisou Morgana e da Lila Se aceitarem, né? Do que a gente estava Sentindo Do que a gente estava Decidida a fazer E aí primeiro, né? Nós chegamos Uma para a outra E compartilhamos Os sentimentos E dissemos Não, é isso mesmo Que as duas estão sentindo E é isso mesmo Que nós queremos Então pronto A partir daí Que as duas Chegaram à conclusão Que era isso mesmo Que as duas estavam sentindo Aí foi que nós Fomos enfrentar O mundo Sim E porque não foi só a família, né? Foi família Foi religião Foi sociedade Foi tudo E aí Foi que veio a parte Um pouco mais complicada, né? E não foi fácil, né? Não posso afirmar Que foi fácil Realmente foi Foi muito desafiador Foi angustiante Confesso que teve momentos Que nós chorávamos E nos questionávamos Se ia valer a pena E hoje a gente Conversando, né? A gente acaba rindo De alguns momentos E a gente olha E diz Se fosse preciso Nós faríamos tudo de novo Ou seja Valeu a pena demais Apesar de ter sido Muito difícil, né? Porque Não é fácil, né? O que as pessoas dizem era Vocês acabaram Com duas famílias Para construir Uma nova família Porque Para quem vem de fora É muito complicado Entender tudo Que a gente sentiu, né? Tudo que a gente Estava vivendo Como as outras Famílias estavam Então Quer falar um pouquinho? Não é A Dalila Está tão calada Ela é assim mesmo Eu já estou vendo Um povo dizendo assim A Dalila desenrolada Das casas de praia Eu acho que a Dalila Não é quente assim não Viu? Rafael Oi Foi complicado mesmo, né? No início Foi bem complicado Porque Nós tínhamos Muitos medos, né? Primeiro Partia Primeiro De nós mesmos, né? Nós nunca Nós nunca Teve até um comentário Na nossa Publicação Sua Dizendo que nós Éramos bissexuais Pois é Aí eu discordei Tu viu, né? Sim Na verdade Não Nós não éramos Nem eu Nem a Morgana Nunca tivemos Nenhum relacionamento Homossexual É o nosso primeiro Relacionamento Né? E não Não teria porquê A gente não Não falar, né? Não teria porquê A gente não falar Se a gente já tivesse tido Porque tem até Uma amiga nossa Que fala Foi 30 anos Enganada, né? Dalila Foi 30 anos Enganada Que eu tenho 30 anos, né? Mas a gente Nunca teve Nenhum tipo De relacionamento Né? Nem de namoro Nenhum tipo De relacionamento Antes do nosso relacionamento Então nós éramos Nós éramos mesmo Casadas, né? Com nossos maridos Ex-maridos E aí foi muito complicado mesmo Esse período E aí Aí vocês chegaram, né? Dalila e Morgana Vocês chegaram a se casar Na igreja e tudo Foi na igreja dos mormons Ou foi na católica Foi na evangélica Sim, as duas Eram casadas Fizemos todos os Tudo, foi? Todos os Tudo no papel A cerimônia Vez de casamento E tudo chocada Arrasou? Sim Ah, então eu imagino Que para as pessoas Que veem hoje em dia Uma matéria como essa, né? Ah, elas estão se casando agora Mas a gente não sabe Tudo que elas passaram Para chegar Até essa decisão Né? Como você estava dizendo Foi muito difícil Teve algum comentário Assim Que doía muito De você ouvir falar? Sim, muito Qual deles? Muito Assim Eu sou Eu sou Eu minha As duas são Muito sensíveis Né? Você imagina Duas mulheres De TPM, né? Mas Eu acabo ainda Sendo mais sensível Que a Dalila E logo O conselho que a Dalila Me deu foi Morgana Procura não falar Com pessoas Que não queiram Nosso bem Procure Conversar Receber conselhos De pessoas Que queiram Nosso bem De pessoas positivas Só que mesmo assim O nosso ciclo De amizade Querendo ou não Ainda eram De pessoas Né? Que Ainda eram Da igreja Né? E tudo mais E acabar Acabava que Querendo ou não Eu ainda me permitia Né? Conversar com As pessoas Da igreja E tudo mais E sempre Vinha aquilo Né? Morgana Você sabe Né? Que você tá fazendo O que você tá fazendo É errado E que você vai Não vai pra um lugar bom E que Isso é coisa Do inimigo E tudo mais Então quando eu digo Que no início Foi difícil Pra minha própria Aceitação É Pra que vocês Possam entender A minha cabeça Ficava confusa Nesse sentido De um lado Ter a certeza Do que eu queria Mas do outro Receber essas Informações Negativas E ficar Balançada E aí Quando a Dalila Chegava pra mim E dizia Morgana Você precisa Conversar com pessoas Que queiram o seu bem Pessoas positivas E aí Quando eu me libertei Disse Eu preciso Bater o pé no chão E sair de cima do muro E aí A partir do momento Que eu fiz isso Foi quando eu me decidi Realmente do que eu queria E aí Então até hoje Hoje em dia É muito difícil Alguma coisa Algum comentário Desagradável Me avalar Avalar vocês Hoje em dia Com relação Ao nosso relacionamento Deixa eu perguntar Assim Antes Quando vocês tinham Aquele outro relacionamento Vocês já Tinham um convívio Com os LGBTs Ou não Tipo assim Ah eu tenho Um amigo gay Eu tenho amigo lésbica Ou não Eu sim A minha melhor amiga Da faculdade Aí nesse período Já que vocês decidiram Poxa a gente agora Nós somos nós duas E pronto E que vamos dizer assim Que se dane o mundo É a felicidade De vocês duas Quando decidiu Ter esse momento A família das duas O que foi A família reagiu Muito mal A família Excluiu vocês Ou não Tem gente que aceitou Como foi Assim A minha família Me excluir Nunca me excluiu Porque Eu não Eu sou fã de mãe Então praticamente Eu fui criada Por irmãos Não sou irmão E aí Excluída Eu nunca fui Mas Eles ficaram muito tristes Comigo Com a decisão Que eu tinha tomado No início Foi muito difícil De aceitar Eles não queriam Aceitar Essa minha decisão Mas eu Hoje em dia Depois que tudo isso passou Eu costumo dizer Que o tempo Ele é assim Ele realmente Ele cura tudo Porque Eu não precisei Fazer nada Para que tudo Desse certo O tempo Ele que resolveu tudo O tempo Foi passando E eles viram Que eu estava feliz E que eu sou feliz E que essa era uma decisão Que eu tinha tomado Para a minha vida E hoje em dia Eu tenho um relacionamento Super saudável Com quem No início Não me aceitou Logo de início E E deu tudo certo As minhas irmãs Que eu considero Como minhas mães A gente tem um relacionamento Muito bom Hoje em dia Cada dia Melhora mais E quem Eu realmente amo Hoje em dia Me aceita E eu sou muito feliz Por isso Ai que bom E toda a linda Foi a mesma coisa? Mais ou menos Esse mais ou menos Eu começo a ler Os comentários Eu já deduzo as coisas Teve uma pessoa Que comentou aqui Assim Cadê Que essa dali Eu acho que Da minha família Eu gostaria de falar Mais do meu pai Meu pai Ele Ele Eu me isolei um pouco Da minha família Na verdade E O meu pai Foi o único Assim Que demonstrou Um amor incondicional Então As cachorras Estão lá Eu só soltar as cachorras Vai Ele quer participar Da live Mulher O bichinho É Dei Dei Aquelas E o meu pai Ele É Do jeito dele Né Ele Já É um senhor Assim Ó É Mas Ele Ele sempre Respeitou Ele Ele sempre Respeitou Ele É dois E E Sempre nos apoiou Como ele pôde Né Com palavras Com ações Com o amor dele Né Sim E eu sou muito Grata Ainda bem Ó Esses São dois São dois São dois São dois Macho e fêmea Os dois aí São duas meninas Só tem mulher Nessa casa Arrasou Acho tudo Ó O Vitor Disse assim Ó Vitor É Hargrove Queria ver a Dalila Quebrando os homofóbicos Na porrada Rapaz A Dalila Não quebrou Nada na porrada A Dalila Tudo com a Dalila É diálogo Ai é Olha aí Ó Viu gente A Dalila Não é aquela Que sai Porque é tudo No diálogo Com essa mulher Professora Né gente Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Gente Quem quiser Mandar perguntinha Pra as meninas Vão mandando Aqui na caixinha De perguntas Que eu vou fazer As perguntas Agora Ó O fotógrafo De vocês Ó O fotógrafo Evandro Souza Que inclusive Eu tô mostrando Aqui as fotos Aqui em cima Né Foi um book Maravilhoso Né De vocês O nosso ensaio Eu achei Escândalo Viu gente Quem quiser Contratar Que achou legal As fotos O arroba dele Tá aqui Ó Fotógrafo Evandro Souza Né De vocês Top demais Ó As perguntinhas Vamos lá Léo Serrano Dá pra ver aí Dá pra ler ou não Eu leio pra vocês O que foi mais difícil Filhos Famílias Eis E os eis Como lidar com isso Hoje em dia Como lidar com isso Hoje em dia Ele pergunta O que foi mais difícil Né Filhos Família Os eis E como lidar com isso Hoje em dia Porque eu imagino Que hoje Com essa repercussão Do casamento Né Deve ter havido Tido comentários E tudo Né Então qual desses itens Qual desses Qual desses Foi o mais difícil Pra vocês Pra mim Foi a família O que foi mais difícil Porque eu pensava muito Como ia ser pra eles Então eu Freava, né Muito nas minhas ações Nas minhas atitudes Nas minhas palavras Então foi a família Pra mim O mais difícil E ainda é Hoje em dia E pra ti, Dalila? Pra mim Ao mesmo tempo Que foi o mais difícil Foi o mais fácil Foi as filhas Aham Essa é a importação Né Uma tem seis E uma tem dois Vai fazer três Agora Então Pode Sim Mas quando eu Me divorciei Ela tinha um ano Né Aham Ah mais um E aí É Todo mundo acha Que uma separação É muito traumática Né Para os filhos E tudo mais E E na verdade Eu penso assim Pensava assim E pensou assim Hoje em dia O casamento Dos meus pais Ele não foi um casamento Feliz Eles são casados Até hoje Né São casados Há mais de Trinta anos Né Eu tenho trinta anos Mas eu sei Que Que os meus pais Não se separaram Principalmente a minha mãe Que é muito religiosa Muito católica Por conta de mim E da minha irmã E eu acredito Que Que ela não foi feliz Na vida dela Com o meu pai Né E E Ao invés de 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 as minhas filhas Pensarem assim Como eu penso hoje Eu não queria que elas Pensassem assim Que eu ia viver Uma vida infeliz Por conta dos meus filhos Das minhas filhas Sim E sim Que eu tentei Uma vida mais feliz Para que elas pudessem ser Mais E Quando a gente Se aceita A felicidade Parece que é uma coisa Que vem assim Naturalmente Pelo que eu percebi Pelo falar Da Da Morgana Que Aí teve uma seguidora Que eu acho Essas perguntas Bem fofas Aqui Zizi Perguntou assim Quem beijou primeiro? Quem foi Tomou a atitude Aí das duas? Claro Que fui eu A Dalila É muito mole Ah é? E foi assim Um momento Assim Especial Ou não? Não Na verdade Eu tô lembrando aqui E teve um dia Que eu tentei beijar E ela não quis Foi Aí depois Ela veio tentar beijar E eu que não quis Com raiva Aí depois As duas quiseram Foi não? Assim Foi Foi Pois tá Aí arrasou Tem que fazer um joguinho Difícil Não é Dalila Não é? A perguntinha do seguidor Aqui Jardel Jardel Souza Makeup Quais conselhos Vocês dão A outros casais Amafetivos Que pensam Em se casar? Qual conselho Vocês dariam? O conselho Que eu dou É primeiro Case O quanto antes Porque essa pandemia Esse vírus Veio Pra nos dizer Que nós temos Que aproveitar E viver a vida Agora Ou seja Faça o que você Tenha vontade Pra você fazer Agora Viva o agora Beije agora Ame agora Ou seja Você tem que fazer O que você tem vontade Agora Independente De quem Com quem seja De quem seja Ou seja Se você quer casar Case Se você não quer casar Não case Se você quer só se juntar Se junte Ah só quer namorar Namore Então o conselho Que eu dou É pra você fazer O que você tem vontade De fazer Independente De o que seja E se você quer casar Faça planos Traça metas Junte dinheiro Porque casar gasta É caro Então É isso aí E tu Dalila Qual o conselho Você daria Para as pessoas Que querem casar Os LGBTs Outros casais Também E as pessoas Têm que Se colocar No lugar do outro Também Ter empatia No relacionamento Acho que a gente Tem muito isso Ter muita paciência Eu sou muito paciente Sou muito do diálogo Como a Morgana falou E Que as pessoas Têm que Aprender mais A conviver Principalmente No relacionamento Porque se Se tudo Se você pensa Que não vai ter dificuldades Vai ter Nossa vida Não é só Só flores Não A gente tem Duas filhas Duos cachorros Tem nossos trabalhos Tem a casa Tem tudo Tudo Não são só Tudo flores Mas a gente Consegue tirar De tudo Uma coisa boa Hoje A gente estava Pensando Que a gente Acordou de madrugada Com as cachorrinhas Chorando Depois acordou Mais cedo Para resolver Outras coisas Foi um dia Um pouco estressante Mas a gente Pensou Mas hoje vai ter A live A gente tem que Estar bem Vamos respirar Tudo Então a gente Não vai ter Sempre um dia Totalmente feliz Uma vez Eu estava Conversando com uma amiga E ela falou Você não vai estar Toda 100% feliz Você vai estar feliz Mas você não vai ser 100% feliz O dia inteiro A vida toda Você tem que ter dificuldades Para você poder Superar E ser feliz Eu estou recebendo Gente Tem várias pessoas Mandando perguntinhas Gente Quem quiser mandar perguntas Vem aqui na caixinha De perguntas Envia sua pergunta Que eu arrasto aqui E as minhas respondam A Rebeca Eu acho que é um Insta de um casal Rebeca Henri Eduardo Henri Perguntou assim Agora Quero aquela camisa Da reportagem E o cunhado bacana É para você Essa pergunta aí Diga ele Que foi lá na Renner Viu? Pode ir lá Vamos lá Ó O povo aqui ó Fê Fernandes Eita gata Saudade Vamos ver mais Gabi Castron Lindas João Magno Boa noite Para vocês duas Boa noite Graciele Gracielene Corajosa Essa menina Felicidades Ó Eu recebi até aqui no direct Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha esse comentário aqui ó Queria Queria parabenizar E desejar toda a felicidade Para esse casal lindo Que Deus permita Que essa união seja cheia de amor Bênçãos e alegrias Amém Muito obrigada Tá vendo gente Né É Do mesmo jeito que existem pessoas Que são contra Né A gente sabe que o preconceito ainda é muito grande Né Existem pessoas que também desejam As boas vibrações Eu acho que você fez certo Viu Dalila Esse negócio de ficar com Pé de gente que não quer o nosso bem Que não Que não traz boas energias É ruim pra gente também né Ó Perguntinhas do público Vamos lá Eita que pergunta O fotógrafo de vocês ó Se elas tiveram Algum tipo de problemas De discriminação Principalmente no trabalho Eu nunca tive Nem tu da luta Não Graças a Deus não Ai que bom Ó O Vinícius aqui Vinícius MF Quando perceberam que estavam apaixonadas? Eu foi quando eu não conseguia mais Ficar um minuto sem falar com ela E quando eu sentia ciúmes Ciúmes até do ex-marido dela Aí eu disse Tá normal não isso? Por mais que eu tô sentindo ciúmes do marido da mulher? Não Não tem alguma Eu disse pra mim Tem alguma coisa errada aí Eu se ela não me respondia no WhatsApp Com um minuto Eu já queria satisfação Tava fazendo o que? Com quem? Por que que não me respondeu? Aí eu Não Tem alguma coisa errada Então pra mim Foi quando eu comecei a ter aquele sentimento de amizade Passou a ter aquele sentimento de proteger De querer pra mim É esse sentimento de amor De querer pra mim De dominar Eu nem sou ciúmes Eu nem sou ciúmes Isso é conversa dela E aí Dalila E tu? Como é que tu percebeu que tava gostando tanto aí da Morgana? Rapaz, eu acho que foi quando eu ouvi uma foto dela Uma foto que eu tenho até Acho que duas postagens no meu Instagram De um aniversário que fizeram pra ela Surpresa E aí eu vi aquela Eu admiro muito a Morgana, né? E as atitudes dela, né? O jeito dela de resolver tudo De ser tudo do jeito dela Mas ser uma pessoa tão do bem, assim Fazer tanto bem as pessoas E a gente se ajudava muito E tudo que a gente ia fazer A gente fazia juntas, né? E um ajudava a outra E essa cumplicidade E aí aconteceu Não sei dizer, assim, ao certo O momento exato, assim Mas foi incrível, né, gente? Pra se casar Deve ter sido Foi um começo bem marcante pra vocês Ó, a Gabi disse aqui Gabi e Castro Meninas, vocês são incríveis Gabi não Best É a nossa madrinha Ai, eu tô falando aqui Duas pessoas incríveis Ai, a Glaucia Glaucia Castro Amo vocês É, nossa querida É, o João É, a Gabi também disse assim É, que eu queria saber Se vou ser madrinha De um dos babies De um dos babies Tá uma disputa grande aí Viu, entre ela e a Aline Tão brigando feio aí Ai, é Ó É, ela disse assim Se alguém maltratasse minha best Eu dava uma voadora A Gabi tá dizendo aqui A Rosana, ó Rosana Rodrigues Disse assim Make Você já tinha alguma atração Por mulheres? Comigo foi assim Eu já sabia desde cedo Vocês já sentiam atrações Por mulheres ou não? Não, não Nunca Nunca aconteceu Nunca Foi a primeira vez Por isso que foi tão difícil A aceitação Por isso que eu digo Que o que foi A aceitação mais difícil De início Foi Particular Dentro de mim Foi mais difícil A Morgana Acreditar que tava Apaixonada por outra mulher Uma pessoa do mesmo sexo Eu acho que isso Foi o mais difícil Pra mim Porque Nunca tinha acontecido Então Acho que esse foi O momento mais difícil Ó Tem seguidor aqui É Sandrinha Silva Como vocês lidam Com esse assunto Com as filhas Em casa Eu amo vocês duas Maravilhosas Saudades Ai A Sandrinha Tá buchuda Minha amiga da faculdade Também Assim, né Eu vou falar primeiro Como Tia mãe Das meninas Como é que A Giovana A Giovana ainda é muito pequena A Giovana tem dois anos ainda Mas já Só dar uma chinelada aqui Nessas duas outras filhas Chinelada não Diálogo Vai resolver com o diálogo A Dalila Assim A Thalita Que é a de seis anos Ela é muito bem resolvida Muito bem resolvida mesmo No início Que tudo aconteceu Ela tinha quatro anos de idade E ela Quando nós Como a Dalila É muito diálogo A Dalila Gosta muito de conversar Botar os pingos nos is E resolver tudo, né Chamamos ela Pra conversar E aí, né Talita O que é que a tia Morgana É da mamãe É amiga da mamãe Pronto Só que agora a tia Morgana Ela vai morar com a mamãe Por quê? Porque ela é namorada da mamãe É? É Naturalmente, né Começamos a morar juntas E tudo mais Tranquila Quando chegou a época do casamento Vamos conversar com ela de novo, né Talitinha A mamãe e a tia Morgana Vão casar Aí sabe o papai falando o que ela fez? É, mamãe Legal Então quer dizer Então quer dizer Que Posso falar? Pode Então quer dizer Que o papai Ele pode se casar com o menino também A pergunta Tá pedindo Muito interessante Aí a gente olhou pra ela e disse Se ele quiser, sim Isso é uma escolha dele Ele pode casar com quem ele quiser Se ele quiser se casar com o menino Ele pode Mas se ele quiser se casar com o menino Ele também pode Ou seja As meninas são muito puras Elas são inocentes Elas não veem maldade em nada Elas veem amor É o que elas veem Direto aqui dentro de casa Ou seja Ela se preocupa com o vestido dela do casamento Se ela vai se maquiar Ela é muito consciente De que eu e a mãe dela Nós somos casadas E que nós formamos um casal Ela sabe Ela sabe muito bem isso Diferenciar Ela confunde muito Me chamando de mãe Ela olha pra mim Mãe Aí ela olha assim Ai meu pai Tia Mas eu já disse pra ela Talita pode me chamar de mãe também A gente foi pra terapia A psicologa disse que não tinha problema Porque Ela tem essa visão De que mãe é quem cuida Eu disse pra ela Talita eu cuido de você Ela disse cuida Então pronto Mãe é quem cuida Você pode ter duas mães sem problema Então as meninas aqui São muito bem resolvidas A Giovana só tem dois anos Vai fazer três Mas a gente também vai Conversar Vai ser até melhor Porque a gente vai Colocar na cabecinha dela Desde nova As mesmas coisas Que a gente colocou Na cabecinha da Talita também A gente tá nesse É até importante você falar disso Né Morgana? Porque a gente tá nesse Movimento negro Né? Com aquelas Como é que eu digo Com as manifestações Nos Estados Unidos E o pessoal do Brasil Também aderiu Até colocando No Facebook No Instagram Né? Uma foto com a imagem preta E que o preconceito A criança não nasce Com preconceito Né? Ela aprende a ser preconceituosa Quando ela cresce Né? Com outras pessoas Influenciando Então é isso que eu vejo Que as filhas Né? A mais nove A mais velha no caso Ela não se preocupou Em questionar Não, ela achou natural Ela queria saber Se o pai podia também Fazer a mesma coisa Né? Que é coisa de criança Isso, né? Uhum Ó, perguntinha aqui Dos seguidores Aí inclusive Tu falou de psicóloga Teve uma seguidora Que falou aqui Nos comentários A Rosana Rodrigues Eu senti um preconceito Da psicóloga Que levava a minha filha Para prepará-la Para a situação Que tem gente Tá vendo Que passa Por esse tipo de situação Do preconceito, né? Ó Vamos lá Perguntinha dos seguidores A mesma coisa Que eu tô achando Viu? Deixa eu voltar O Victor disse assim Ó Dalila tímida Nunca vi Olha aí A aluno dela Viu? A aluna da Dalila Tô dizendo aqui Que a senhora Tá muito tímida Viu? É porque Na sala de aula A gente monta um personagem Ó Tá até fumaça Aqui ó Já tem fumaça Jogo de luz É Que é babado Ó Vamos lá O Victor disse assim também Como vocês se sentem Em relação ao pessoal Que se inspiram em vocês Para buscar também Essa liberdade Eu me sinto feliz E me sinto muito À vontade E me coloco Aqui à disposição Para conversar Eu adoro conversar Então assim Quem me procura Para conversar Principalmente Sobre esse assunto Eu assim Me coloco Totalmente à disposição Para conversar Falar como foi Dar dicas Conselhos Então eu Estou aqui Para ajudar E tu Dali Porque Eu 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 Não sei se É É Eu Não me vejo Assim muito Como um exemplo Né Mas Eu Eu acredito Que Como é que eu posso dizer As pessoas Elas conversam Com a gente Né Elas Elas perguntam Como é que foi E tudo Mas eu digo assim Que eu não me vejo Como um exemplo Eu digo assim É Em relação a A É Essas pessoas Que querem se sentir Tá entendendo Aham Mas eu Acredito que A gente ajuda Muito as pessoas Que querem É Como é que eu posso dizer Sair do armário Que é se libertar Né Também É Se libertar Né Porque Algumas pessoas Até procuram Muito a gente Sabe Pessoalmente 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 Particularmente Né Não Abertamente Assim Que eu digo Porque Não gostam De se expor Né Não gostam De Porque a gente A gente A gente Não tem problema Com isso Nunca tivemos Mas tem pessoas Que elas Não gostam Não gostam De redes sociais Não gostam De se expor Não gostam De conversar E acham que E acham que Isso E eu Eu respeito muito Eu respeito muito Cada pessoa Entendeu Então Quando as pessoas Chegam pra mim Eu posso falar contigo No teu whatsapp Queria contar uma coisa Da minha vida Pra você Aí eu fico até Assim Às vezes eu fico Até um pouco Será que eu vou saber Aconselhar A outras pessoas Porque eu acho Que sou Relativamente Uma pessoa jovem Né Pra dar conselho Mas Eu vejo Que eu consigo Aconselhar Muitas pessoas Às vezes Mais velhas Do que eu Porque eu já Passei por Algumas coisas Na minha vida Né Que essas pessoas Ainda estão Enfrentando E Elas vão Em busca De apoio Em busca De ajuda Mas Em particular Em sigilo E elas acham Que Elas também Respeitam A nossa opinião E a gente Não vê problemas Né Em se expor Em Mostrar O nosso amor Mesmo A gente A gente não vê Problemas disso Né Mas também Respeitamos Essas pessoas Que Que não gostam De se expor Respeitar A diferença A partir do momento Que vocês Tomaram Essa iniciativa Poxa A gente vai Viver A gente vai Casar Vamos ser Uma família Feliz Vocês Automaticamente Já estão Inspirando Outras pessoas Tem gente Que não gosta Mas tem gente Que está na mesma Situação que vocês Vocês nem sabem Imagina aí O quanto de matéria Que saiu Nesses últimos dias No último mês Sobre vocês O quanto de pessoas Que foram atingidas Eu tenho certeza Que se uma pessoa Foi atingida Positivamente Vocês já são Inspiração Entendeu? Por isso a gente Está aqui Batendo esse papo Que a gente Barbarizou E também as pessoas Que estão aqui Acham vocês Inspiração É uma história linda Pergunta dos seguidores Aqui Auri Como é? Aureane Aureane Diz assim Quero muitas felicidades Aureane Passei 19 anos E foi E foi feliz Com uma mulher Acho que foi isso Que ela disse É Ela está afirmando Do relacionamento dela Ah Do relacionamento dela Vocês conhecem ela? Sim Nossa amiga Foi 19 anos Está aí Arrasando Ó Próxima perguntinha É Dandinha Estrela Dandinha Foi a decoradora Do casamento delas Desejo tudo de mais lindo Da vida delas Então Vocês já se casaram? Ano passado Nós tivemos A celebração Na praia Que foi O nosso casamento Que foi a festa Do casamento E agora Domingo Vai ser o religioso Com efeito civil Aqui na nossa casa Está aí gente Para vocês que estavam curiosos Elas vão se casar Domingo É um casamento Aqui ó Já anotei tudo Ó Primeiro Vai ser a primeira celebração De casamento Religioso Homo afetivo Com efeito civil Do estado Do Ceará Tá gente Não é do Brasil Não O Brasil já teve Mas é do estado Do Ceará Ah Rafael Elas vão se casar Na praia Na igreja Não Elas vão se casar Em casa Por causa Do coronavírus Então vai ser Home Aid Home Aid Home Aid É assim que chama E a quem vai ser A celebrante Vai ser a Malu Cavalcante Aí tem que dizer assim Teve até um seguidor Perguntou Como é que vocês Conheceram a celebrante A Malu Ai a Malu É nosso xodô A Malu Quem fez a cerimônia Na praia Ano passado Gente São as cachorras As filhas caninas E aí Não podia ser diferente Esse ano Aqui em casa também Nós conhecemos a Malu Assim Ano passado Já tava tudo fechado Já era Meados de Abril Não era A gente já tinha fechado Com um outro Celebrante Ia ser um homem Que ia fazer A nossa celebração Ano passado Lá na praia Só que A gente não tava Satisfeita Não era amor Com Com essa pessoa Não tinha uma conexão E eu Tava seguindo a Malu E tinha as postagens dela E ficava babando E aí Comecei a conversar Com ela Ai ela pegou E disse assim Ela praticamente Falou assim Você tá esperando o que Pra casar comigo Só falta dois meses Pro meu casamento Ai ela disse assim Qual é a data Quando eu disse a data Ela disse Eu tô disponível nessa data Vamos marcar a reunião Ai eu Tá bom A gente foi No primeiro encontro Que nós tivemos Com a Malu Eu fiquei Apaixonada Por ela Sabe quando você Encontra uma pessoa A primeira vez E você tem Uma sintonia Com a pessoa Assim Uma sintonia É incrível Parece que conhece Há anos Né Lê a Malu Exatamente E você sabe Que é uma pessoa Do bem Uma pessoa Que você Uma pessoa Que inspira Uma pessoa Que transmite luz E aí Eu disse Tem que ser ela Dalila Eu saí Da padaria Que nós Encontramos ela E eu disse Dalila Precisa ser ela Aí ela Coloca tudo Pra cima de mim Viva Aí quem vai falar Que um outro celebra Foi eu Aí resolveu Foi eu Aí eu disse Dalila Você precisa Desmarcar Aí ela foi Resolveu Né Tudo mais Aí deu certo A Malu Fez a celebração Lá na praia Só fiquei Fatiada com ela Eu passo na cara Dela até hoje em dia Porque Como foi um evento Assim né Significamente Um pouco grande A Malu Fez a celebração Foi O fotógrafo Tinha que ficar Uma hora Batendo foto Né Saiu de lá Tinha que correr Pra não perder O pôr do sol A Malu Foi-se embora Fugiu no casamento Não ficou Depois ela explicou Pra gente Que não pode ficar Pros casamentos E se mandou No casamento Sendo que eu queria Que ela tivesse ficado Jantar Participado Do casamento E tudo mais A Malu Ela é bem profissional Vocês são professores Ela é verdade Mas eu disse pra ela Viu Que domingo Ela não vai fugir Domingo Ela vai ter que ficar aqui Porque eu vou fazer Uma recepçãozinha Que fica Coisa pequena Lógico Mas Dessa vez Ela não vai fugir Porque não vai ter fotógrafo Uma hora Tirando foto minha Pra me escapar dela Mas enfim Malu Foi assim Amou a primeira vista Eu Bati de frente com ela Tive uma reunião Fiquei apaixonada Aí pronto É ela e pronto Quem me mandou A matéria de vocês Foi ela A Malu Também já foi Minha professora A Malu É professora De cerimônia Foi de cerimonial E protocolo Porque eu já fiz Já trabalhei Com evento Ela foi minha professora Olha o bichinho As meninas Né aí Adoro Pra participar Da live Resolvendo o diálogo No diálogo A Malu Tá botando aqui KKK Ela tá assistindo Viu que é a live Já já ela entra Aqui com a gente Ó Aí ela foi minha professora De cerimônia E protocolo Então essa mesma energia Que vocês sentiram Também senti A Malu Já foi minha professora Duas vezes Então eu tô até pensando Viu Malu Que eu acho Que eu vou casar contigo Viu Olha aí Eu disse aí Eu acho Ela me mata Viu Ó Perguntinha aqui Dos seguidores Vamos lá É Teve uma Seguidora aqui ó Ana Paula Miranda Vocês tiveram Ah já foi Nessa pergunta Rejeição da família Já falou É Vamos lá É Linha Lininhas Eu acho que é assim Qual a madrinha Mais perfeita Ela é cara lisa É porque ela é madrinha Por isso que ela tá Põe um ponto nisso Todas são perfeitas Todas foram escolhidas Porque tem um significado Especial No nosso coração Vamos lá Teve um aqui Há algum tempinho atrás É o Flávio Oliver Alguns de vocês Tiveram alguma decepção Com homens Para poder ter a decisão Do que queria ser? De forma alguma Valeu Nunca Pelo contrário Eu só tive Eu só tive homens A outra Mas ela ainda consegue ser Mais romântica Eu deixo para ela Eu não Eu não Eu não Eu não Eu deixo para ela Vai 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 E o fotógrafo de vocês Elas vão se casar em casa A celebrante Vai ser a Maluca Valcante Que vai fazer a celebração Das meninas Vai ser o primeiro casamento Homo afetivo Religioso Com efeito civil Do estado do Ceará E qual a expectativa De vocês Para domingo Como é que está Essa preparação toda O que é que vai ter Para a gente ter uma noção Como é que vai ser Um casamento em casa Que é diferente, né? É Muito diferente As expectativas Estão Muito Intensas Porque Essa semana Como a Galila diz Está sendo uma semana Muito agitada Porque nós não paramos De trabalhar Ou seja Eu estou dando aula Eu estou ensinando Caraca de menina Eu estou programando aula Resolvendo coisa de casamento Fechando com Violinista Ainda essa semana Resolvendo O que é que a gente vai servir No casamento Fechando algumas coisas ainda E tudo a gente tem que resolver De casa Então Está um pouco corrido Mas A gente está muito feliz E acreditando Que vai sair tudo Conforme Tem que ser E vai sair tudo Do nosso jeito Dentro da nossa casa Eu acho que isso vai trazer Uma segurança muito grande Para a gente Ser aqui No futuro da nossa casa Com pessoas Muito especiais Perto da gente As nossas meninas Vão estar as coisas Mais lindas Vestidinhas iguais Nós vamos estar Com uma roupinha Mais confortável Então eu acho Que vai ser Muito 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 Bacana Muito Simples E cheio de amor Deixa eu perguntar Para vocês Vocês falaram de roupa Confortável Vocês vão casar De vestido De terno Como é que vai ser? Eu vou usar Um vestido Mas não é vestido De noivo Não Um vestidinho Curtinho mesmo Um vestidinho simples Também mesmo É uma calça Uma calça Uma blusa Olha aí Arrasou Achei tendência Tem um povo Perguntando aqui Dizendo que a Morgana Arrasa no creme de galinha É verdade É azizinho No vatapá Também Aí a tábua Mas eu não vou cozinhar Gente No meu casamento Não É o dia do casamento A tábua Diva do riso Diz assim Eu quero me casar Bora Rafael Bora tábua Tem um humorista Que tem aqui Maravilhosa Ó Prima Acho que é Prima Ria Prima Ria 10 Quem cuida Desses sorrisos? O Donto Norte Gente Olha aí O Merchan É porque É ela Tá fazendo propaganda Dela A bonitona Tem que aproveitar A live Contar no hipótese E com a É Estou A tábua Diz assim A humorista Estou Doida pra ir nesse casamento Vou levar a vasilha Mas vocês não vão cozinhar não Esse dia vai ser só pra Eu amo cozinhar Mas no dia do casamento Vai ser aqui no nosso condomínio E a gente já tomou todas as precauções Só vão ter pouquíssimas pessoas Só podem ter até 10 pessoas Pra não ser caracterizado como aglomeração Responde aí pra mim Conforme já A irmã da Morgana Tem uma empresa de decorações A Nanali Decorações Vai falando E ela Vai falando E ela vai Decorar tudo pra gente também Que ela também vai vir pro casamento Então vai ter Vai ter todos os cuidados Que Porque tá todo mundo Graças a Deus Muito saudável Principalmente as meninas Graças a Deus Todos aqui da nossa casa E a Malu também Tá em isolamento Com a família dela Agora deixa eu perguntar A vocês Já que a gente Tá acabando aqui Na próxima live Que eu tenho que tá acabando Aí aqui em cima Fica apitando Quando der 2 minutos Pra acabar Começa a apitar Faltam uns 3 minutos Aí pra vocês Que já vai ser um dia Importante e tudo Depois do casamento Vocês pretendem fazer Lua de mel? Assim quando tudo Voltar ao normal? Não Já vai ser Depois casamento Viu? Já estamos Já fizemos a reserva Nós vamos Para o local Que nós casamos Ano passado Lá no La Suíte Praia Hotel Que foi o hotel Que nós casamos Nós fizemos a reserva De um quarto É La Suíte Praia Hotel Fica ali no Pacheco Né, Valeria? É Nós fizemos a reserva lá Porque Nós amamos aquele local Né, é um local muito bonito E lá só tá atendendo Assim, por reserva Né, por conta da bandeirinha Só tá funcionando A hospedagem Só a hospedagem E aí nós vamos Contar alguns dias lá Após casamento Lua de mel Gente, eu já vou Porque bicha, bicha Desse jeito Gosta de catar as coisas Né, ó Gente, pra vocês verem Olha aqui como é O La Suíte, ó Imagens aqui Do mundo É a dama Que é no Ceará, viu? É, vocês gostaram mesmo Né, de lá É lindo, né? Que eu tô vendo aqui as fotos É lindo lá E vocês vão passar quantos dias lá? Uns três dias? Dois dias? Três dias Três dias É que bom, né, meninas? Ó, gente Quem tá com dúvida aí Sobre casamento LGBT Se pode ser na igreja Se não pode Se pode ser em casa O que papel precisa assinar O que precisa fazer Quem vai entrar na próxima live Aqui agora Vai ser a celebrante A Maluca Valcante Que vai celebrar O casamento das meninas Ela que vai explicar tudo Que na hora que eu botei Assim, o primeiro casamento LGBT Com efeito civil, né? O homoafetivo e religioso Aí começa ela a falar Não, que não pode casar na igreja E que blá, 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 blá Menina Aí lá vai saber tudo da Malu, né? Aí a Malu manda só o texto Não, meu filho Manda essas bichas se atualizar Que pode, não sei o que Na Malu Eu acho babado A Malu, viu? Porque ela fala mesmo Aí então Eu vou deixar a live salva agora, né? Mas antes disso Eu queria que você deixasse um recado, né? Também aquele recadinho de novo Para as pessoas que sonham em casar Que pretendem ter uma esposa Ou um marido Seja o que, seja hétero Enfim Que elas buscam Já que a gente vai estar falando de casamento Que elas buscam casamento E elas buscam ser felizes Um recado da Dalila E um recado da Morgana Deixem aí seus recados E a nossa vida Ela é muito curta, né? Ela é um sopro, né? A nossa vida é muito passageira Então que a gente possa Amar Acima de qualquer coisa E ser feliz E aproveitar cada momento Aproveitar Cada familiar Aproveitar cada dia Cada dia como se fosse O último O único Das nossas vidas Para que assim a gente possa aproveitar A nossa vida ao máximo Arrasou! E eu só quero dizer Que quando realmente nós queremos Tudo é possível E que se você ama essa pessoa Você precisa Ir à frente E fazer valer a pena Ó, meninas Muito obrigado pela participação De vocês Sei que vocês devem estar loucas Com os cachorros Com os meninos Com o casamento Com o doce Com o bolo Com o salgado Com o roupa Como é que eu trabalhei com eventos Já trabalhei nessa parte Obrigado pelo tempo de vocês Por terem vindo dar essa explicação Abrir as portas Da casa de vocês E falar um pouco sobre isso, né? E eu queria que a gente Vou desativar aqui os comentários Para a gente fazer uma foto Aí vocês fazem uma pose Aí eu vou bater um print Que eu vou postar depois No feed do Barbarizou Ó, agora que eu cartei Ó, a roupinha é igual É aquela roupinha da foto, né? É, sim Peraí, vai Vamos lá Três, dois, um Foi Olha aí que luxo Arrasou Menina, a bicha tá aí A Beyoncé com ventilador, é? Ventilador de salão Arrasou Gente, obrigado Viu? Agora eu vou encerrar a live Eu vou salvar E agora eu vou chamar a Maru Muito obrigada também Viu? Foi um prazer Tchau Tchau, meninas Bom casamento Felicidades Tchau